Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que no fim deste mês começa o pagamento do abono salarial 2017 do PIS e PASEP e o calendário de pagamento e também quem tem direito a receber. E ainda, a Prefeitura de Dona Francisca abriu concurso com 31 vagas. Os cargos e os níveis de escolaridade exigido você confere na matéria no nosso site. E o Colégio Politécnico da UFSM mais uma vez está no topo das notas do Enem, só que está ainda melhor colocado do que o ano passado. Veja no site a colocação dessa escola e de outras aqui da cidade nas notas do Enem. E também que um ônibus foi alvo de um assalto por volta do meio-dia de hoje aqui no centro de Santa Maria. Na edição impressa você vai ver como foi o primeiro dia de atendimento do Hospital Regional de Santa Maria e também vai conhecer os dois reforços norte-americanos que chegam para jogar no Santa Maria Soldiers. Você já sabe que para ficar bem informado basta acessar o nosso site ou nos seguir nas redes sociais. E a gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá!